Saí a noite para jantar Em frente ao cemitério e seu corpo apagar Com um bachado eu lhe decapitei E com seu cérebro me alimentei Eu me alimento de cérebro Eu me alimento de cérebro Cuidado com sua cabeça Quando passa perto de mim Eu sou um simples porto-vivo Que só pensa em te comer Arranca seu lindo pescocinho Só pra me satisfazer No café massa sepálica No lance miolo de porco No almoço com visseiras me engano Mas no jantar é cérebro de humano Eu me alimento de cérebro Eu me alimento de cérebro Cuidado com sua cabeça Quando passa perto de mim Eu me alimento de cérebro Eu me alimento de cérebro Cuidado com sua cabeça Quando passa perto de mim